Quando as minhas pernas não poderem aguentar Leiva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba me leva a reverência Quando eu não tenho risadas de abelida Quando as minhas pernas não poderem aguentar Leiva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba me leva a reverência no ar Eu vou ficar no meio do povo esfriando Minha coragem renovando o palha do carnaval Antes de me despedir, deixe o salmista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixe o salmista mais novo O meu pedido final Não deixe o salmista mais novo Não deixe o salmista mais novo Não deixe o salmista mais novo O meu anel de pamba me leva a reverência no ar O meu anel de pamba me leva a reverência no ar Antes de me despedir